De um lado, moradores reclamam de uma rua cheia de buracos. Do outro, a prefeitura confirma o problema e garante que a rua ainda é transitada. Pode andar de qualquer jeito, tá bom. Bom, sem providência do poder público, os moradores colocaram a mão na massa para solucionar o problema. Aconteceu no bairro Herculano, claro, eles registrando, né, no bairro Padre Herculano. Foi na rua Embaúbas. Confere aí o serviço feito por eles. Depois de muito trabalho, moradores do Padre Herculano, indignado com a prefeitura, resolvem tampar alguns buracos. Pois o ônibus está intransitável pela rua. Segundo os motoristas, se não tampar este buraco, eles não vão descer aqui no bairro mais. Cansados de esperar, os moradores resolveram tapar os buracos da rua Embaúbas, a principal do bairro Padre Herculano, em Divinópolis. A situação da via, que é acesso para o ponto final da linha do transporte público no bairro, foi mostrada na semana passada. O transporte coletivo não chega até o ponto final, né, devido aos buracos e lamas. E eu tive até sentado com o prefeito e alguns vereadores também. E ele prometeu, em 2018, fazer obra aqui no bairro Padre Herculano. Em janeiro desse ano. E até agora não saiu nada, entendeu? Os moradores já fizeram diversas reclamações na prefeitura. De acordo com o município, o último serviço de manutenção na rua foi feito em dezembro do ano passado. A prefeitura informou que está ciente do problema recente e precisa fazer uma obra de drenagem e pavimentação de forma definitiva. Porém, o município está sem recursos no momento. Não estou entendendo esse prefeito, porque fala que vai fazer essa obra e, na verdade, não cumpre com essa palavra. E você tem vários protocolos de que já procurou prefeitura? Tenho sim, com certeza. E ele não faz nada, ele é um mentiroso. E aí? Hã? É a população, a população já está sem paciência, a população não quer saber mais de tanta enrolação, gente. Será que nossos políticos não entenderam isso até agora, não? Chega de conversa fiada, chega de tapinha no ombro, chega de enganação, mas fica com o imposto atrasado que você vê. A cobrança chega na hora e é multa, juros e por aí vai. O pessoal já está colocando a mão na massa, porque se depender do poder público não vai. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Tem um problema desse aí acontecendo na sua rua? Manda pra gente aqui, vamos mostrar.